Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui pra mais um vídeo de teoria do Akira Ok, eu tô fazendo bastante vídeo de teoria do Akira, mas esse vídeo eu tô fazendo correndo mesmo Porque eu e meu amigo Borgon Causo, mais conhecido como Kauan Eu não sei se é Borgon Causo o nome dele, mas é Kauan, agora vamos chamar ele de Kauan Porque esse é o nome dele, Exposed dele, o meu Exposed que eu vou dar nele Porque ele é meu amigo e eu vou celebrar minha amizade dando uma Exposed nele O Kauan, ele fez uma teoria, ele sabe o que tem atrás da porta com R e eu sei o crime que Michael Afton fez E o crime que Michael Afton fez, você pode saber, é que nem na história original do jogo Na história do jogo, onde na mordida de 83 ou se o Akira quiser 87, sei lá O Michael Afton, ele taca seu irmão lá O Fredbear, daí ele é o culpado de ter matado seu irmão Isso, ele é o culpado de ter matado seu irmão na mordida de 83 pelo Fredbear Se você não lembra, eu vou refrescar sua memória É aquele minigame de FNAF 4, o último minigame, tá aparecendo aí na tela E eu acabei de arrancar um negocinho do meu celular Vixe, mano Então como vocês viram, Michael Afton mata seu irmão E essa é a minha teoria Se você quiser ver a teoria da... O que tem, na verdade, o que tem atrás da porta com R do Akira O link vai tá aí na descrição, como eu disse É só apertar o título e apertar no botão E daí vai aparecer um negocinho azul pra você Daí você aperta E vem pro link do canal do meu amigo Daí ele sabe o que tem Eu não quis contar aqui porque Ele me pediu pra não contar porque ele queria fazer o vídeo E eu falei, beleza Vou dar exposed nele E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL